Era por volta de 2h50 da tarde deste último domingo, quando o mototaxi aqui da cidade de São Mateus, mais conhecido popularmente como Narcísio, ele já é bastante conhecido neste ramo como taxista, mototaxista na verdade, ele foi mais uma vez alvo de uma ação criminosa enquanto retornava de Alto Alegre segundo as informações que chegou até o nosso conhecimento. Ele vinha com uma certa quantia em dinheiro, aproximadamente 1.200 reais. Ele foi cercado por dois elementos, estas são as informações, e teve esta quantia em dinheiro tomada. Ele também acabou sendo, até de uma certa forma, lesado fisicamente. Foi jogado por Matagal, foi abordado e acabou tendo esta quantia em dinheiro sendo levada pelos criminosos enquanto retornava de Alto Alegre do Maranhão para a cidade de São Mateus, cidade onde ele reside. Segundo informações também, Narcísio anda por aí esbanjando dinheiro, já não é a primeira vez também que ele é alvo de uma ação criminosa. Há mais ou menos dois anos atrás, Narcísio foi alvo de uma ação em que quase tiraram sua vida. Inclusive, a nossa equipe de reportagem já acompanhou um caso dele aqui dentro da nossa programação. Eu, pessoalmente, estive acompanhando este caso, entrevistamos ele no hospital, ele muito machucado. Ele foi levado para uma emboscada, mas também as informações são essas, de que ele anda mostrando muito dinheiro. Os seus colegas taxistas falam isso e essa é uma preocupação. Esbanja muito dinheiro, chama atenção de criminoso e acaba sendo alvo de ação criminosa. E dessa vez, mais uma vez, ele foi alvo de uma ação criminosa enquanto retornava de Alto Alegre para São Mateus. É o Narcísio! Ô, Narcísio! Meu filho, vamos ter mais cuidado. Você pode perder a sua vida, meu filho. Tá certo? Com informações aqui direto da BR-135 deste assalto registrado neste último domingo com o mototaxista Narcísio. A gente volta para os estúdios com o programa Fala Brassale.